Música 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 Manda Municipal de Amélia Rodrigues Cicla, Bama, Categoria Poufarra Show Município Amélia Rodrigues Fundada em 25 de julho de 1994 Presidente Luciano Oliveira Regente Marcos Dênis Dirigente Sofias, Alex, Elionário e Maurício Coré Araco, Diário Santos e Luciano Bisco Mó, Chaco e Consola Agradecimentos ao Deus do Israel Aos nossos diretores internos E a todos que prestigiam o movimento de Bambas e Comparra Histórico, tricampeão da ano de 2016 Aos nossos diretores de Amélia Rodrigues Aos nossos diretores de Amélia Rodrigues Aos nossos diretores de Amélia Rodrigues Música E aí Juga Mante A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.